A umidade do ar continua baixa na maior parte do país aqui em São Paulo. Os termômetros registram agora 16 graus. Vamos saber como que fica a previsão do tempo então para todo o Brasil com a Stephanie Toso. Hoje o tempo continua firme na maior parte do Brasil. O destaque continua sendo o tempo seco. Sem chuva na maior parte do centro-oeste, sudeste, interior da Bahia e na capital Palmas. Hoje a umidade relativa do ar fica abaixo de 30% na maior parte do interior do país. Por outro lado ainda tem previsão de chuva que acontece em vários momentos em toda a costa leste do nordeste, áreas do leste e sul da Bahia. Hoje o mar também fica agitado no litoral do nordeste com ondas que podem chegar até 2,5 metros. A nebulosidade aumenta na cidade do Rio e também em áreas do estado de São Paulo. Mas não tem previsão de grandes acumulados. Pode garoar na região do Vale do Ribeira, na Baixada Santista e também em Santos. A maior parte do estado de São Paulo continua com tempo firme e baixa a umidade do ar, com índices até inferiores a 20% em áreas do noroeste paulista. Hoje na capital a máxima não passa dos 24 graus. Não tem expectativa de chuva, mas a maior parte do dia vai ser marcado por variação de nebulosidade. Máxima de 27 graus em Campinas, 23 graus em Santos e em São Bernardo do Campo. O tempo ainda continua firme e com temperaturas amenas, mas o calorão volta a ser sentido em Arassatuba, com máxima de 30 graus hoje. Vem, não tem!